E fala rapaziada do YouTube, beleza? Tranquilo? Trazendo mais um vídeo aqui de Breaking Point. Dessa vez eu vou estar jogando modo duplo aí com o meu amigo. É, rapaziada, eu tentei jogar antes aqui, mas eu tive que sair por causa que eu tava com 1600 ping, rapaziada, e complicou. Beleza, então agora eu vou ver se eu consigo jogar. Vou digitar o meu ping aqui. É, agora dá pra jogar, rapaziada. Eu ainda consegui matar dois, não sei como, porque eu tava muito lagado. Mas enfim, rapaziada, eu não tô jogando nele. Esse é o modo duplo, é muito legal. Eu tô fazendo duplo com o meu amigo, que é esse aqui do meu lado. Então tá eu e ele. Basicamente dois times diferentes vai lutar, e aleatório também, rapaziada. Dois times aleatórios vai lutar aí. É, é, é legal e também difícil, rapaziada. Porque, tipo assim, se um campanil teu morrer e tiver dois no outro x vivo, é complicado. É, vai ser dois x1, né? Ou se você não tiver dupla, porque se você não tiver dupla, tem chance de você jogar sozinho, que deixa mais difícil ainda. Aí você vai jogar sozinho contra várias duplas, tá ligado? Mata aí, beleza. Mata aí também. Ah, morri aqui, rapaziada. Confio no all. Confio no all, rapaziada. Boa. Ganhamos, rapaziada. Me matou dois, eu matei dois, rapaziada. É bem divertido esse move aqui, rapaziada. Tem como fazer trade da lane no game aqui. No meu caso... Eu não vou estar fazendo trade por... Por quantos? Ah, o meu companheiro agora vai ficar afecar, rapaziada. Aí que implicou. Eu vou ter que jogar sozinho, mano. Ficou afecado. Vamos ver se a gente consegue, rapaziada, sozinho. Eu não acho que consigo, porque 2x1 realmente é bem complicado. Dá pra... Sim. Se tu conseguir acertar a faca primeiro, tu consegue matar, né? É complicado, porque vai ter dois caras atacando faca em você. Ah, eu matei um ali, beleza. Matei o outro. Ó, tá vendo, rapaziada? Eu nem sei quem eu morria, galera. Eu nem sei qual dos dois que eu morria, mas... O meu companheiro saiu aqui, rapaziada. Ele deixou na mão. Vamos ver se esse cara tá com time. Vou tentar fazer time com esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tentar fazer time com alguém aqui, rapaziada. Pra ver se ele... Dá pra... Deixa eu tá pulando, pegando aqui, rapaziada, chatinha. Nossa, eu acho que foi aquela menina que eu morri ali, eu acho. Mas tá bom, rapaziada. Consegui matar uns caras, né? O pior é quando você morre sem matar ninguém, né, galera? Aí sim é complicado. Só vamos. Nem sei se eu tô time com alguém. Deixa eu ver aqui. Tô time com ninguém, cara. Vou tentar mandar... É... Solicitação de time com alguém aqui. Não sei se conseguiu pra parada. Ó, tô time com um aleatório aqui, beleza. Não dá nem pra enxergar esse cara ali, rapaziada. Porque ele tá usando escura, né? O famoso Raider. Putz, perdi. É bem divertido, galera. Bem frenético também. Tem uma vez que eu ainda ganhei, galera, no 2x1. Gosto a mina aqui, mas ela foi no clique, né? Se pá, ela ganha a partida ainda. Se ela ganhar, meu Deus, né, cara? Ela matou, acho que 4, velho. Foi? Foi 4 ou 5. Se ela matar esse aí, vai ser uns 4 ou 5 de quilo. Se não, velho. Ah, os dois é que morreram. Acabou o tempo, rapazes. Os dois morreram. Ninguém quer fazer time comigo, rapazes. Aí é complicado, porque aí tá difícil, né? Ah, meus amigos entraram aqui, galera. Meus amigos entraram aqui. Não tá falando, não tá. Não tá brincando, hein? Não tá brincando, não tá brincando, não tá brincando. Eu adoro também, me mostro bastante. Bom, rapaziada, eu vou mais uma partida aqui, daí pra eu finalizar o vídeo. Eu vou ter time diferente aqui. Puts. Estou bem morrendo aqui, galera. Bom, rapazes, é isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal aí. Tamo junto. É nóis. Valeu.